Oi, eu sou a professora Carla dos Anjos do curso de Ciências Imobiliárias que pertence ao DECA aqui na Universidade. Bom, vim falar um pouco do curso de Ciências Imobiliárias. O profissional da área, ele é responsável em planejar, dar pareceres, ele vai prestar assessoramento a órgãos públicos e privados sempre no âmbito imobiliário. É dele também a competência para atuar na avaliação mercadológica, compra, venda, permuta e locação de imóveis, tanto urbanos quanto rurais. Ele também presta consultoria e ajuda nessa negociação de imóveis novos e usados. A UFMA, ela é a única universidade do Brasil a oferecer um bacharelado em Ciências Imobiliárias hoje. O curso, ele conta com disciplinas do ramo de Direito, Administração, Contabilidade, Planejamento Urbano, bem como disciplinas específicas que permitem ao aluno ser capaz de ocupar um lugar diferenciado no mercado.